Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo e hoje vamos, hoje no caminhão caçamba desta Mercedes-Benz Então vamos começar, eu não sei que carga que eu vou pegar e faltou luz, é isso que vocês estão vendo, faltou luz E o meu celular está com 48%, se acabar a bateria não tem como carregar mais, mas eu acho que vai dar tempo né O meu celular está com uns 10 minutos por aí, então eu acho que não vai descarregar Primeira vez que eu vi o caminhão caçamba, mas hoje não vai passar pelas estradas horríveis que eu acabei de terminar na viagem E não estamos na Amazônia, mas vamos para um lugar perto, depois desse lugar perto vamos pegar a Amazônia E eu acho que nessa estrada aí vamos pegar o caminhão Actors da Mercedes-Benz também, isso aqui é carreta Carreta, baú, trem, sei lá Esperar, demora Desse jeito fica com uma hora esperando aqui abrir, quando ela não abre Acorda Se você ainda não viu aquele outro vídeo que eu fiz da pizzaria, vê lá no canal, olha aqui, já entrou Eita, tá ficando de noite, vou ter que dormir Vou vim chacando que a gente vai já de noite Não vou já de noite Não dá Eu só vou dormir às 20 horas da noite É porque, olha, a hora que são 20 horas é o quê? É porque, 20 horas acho que é 9 da noite Ah, é, 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 8 Eu não sei muito de digital, só sei de ponteiro, que é o mais difícil, mas tudo bem Se é o mais difícil que tem, eu sei Agora vai ser 4 da manhã, não Ixi, o meu motor já tá ruim, por quê? Vou lá, não sei, eu não gosto dessa, eu não sei porque coloca essa cor de motor Carinha varrendo ali, por nada, deu Coloca aqui Um vídeo Deu tirar o vídeo Deu, finalizar Deixa eu ligar aqui, não sei porque desliga Não liga o farol, não sei o que desligou Se liga automaticamente Que cidade estamos? Eita, estamos muito longe, estamos em Goiás, eu acho Muito longe onde eu descarreguei Eita, para Eu queria jogar, mas o negócio não deixa Eu preciso pegar a escavadeira Colocar areia Eu não sei onde é minha empresa Eu acho que é pra cá Aqui é a rodoviária Os ônibus, ela tá ali É ali que eu já tô vendo Vamos pegar uma carga aqui Pra um lugar perto, né Agora eu já vou cortar Bem longe Aqui, ó Cadê? Vamos pegar uma pouca Poucos quilômetros Vamos colocar mais aqui A gente vai pra cima A gente vai pra onde? Aqui Eu achei, mas pra nós Rodar Pela Este sul Quer dizer Este norte sul Este norte sul Este norte sul Este norte sul Peraí Eu quero saber Que se é assim Ah, é pra entrar de frente Vou dar é Até a escavadeira Tá Bom, já tá amanhecendo o dia Às 5 e 1 da manhã Este aqui é 11 horas, né Da noite Olha a animação Colocando terra Na galera Vou aqui este aqui É pedra Vamos carregar pedra Brita, né Vamos carregar brita Pedra Então vamos carregar pedra Neste caminhão caçambão Ah, mas Este escavadeira demora Demora um montão Para poder carregar Vai carregar de novo Será que dá pra ver O outro visor Ah, dá pra ver ali, ó Dá pra ver ali, ó Olha ele Colocando terra ali, ó Ali Ó, aumentou Acho que agora é a última, hein Porque já tá cheia de 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 Quer dizer Areia Quer dizer Pedra Brita Também tem Carcalho Carcalho Sei lá Tem outro ali Igualzinho esse Não sei se eu peguei Este aqui Também Já vou desligar o farol Já tá de dia mesmo Então, já completou Cinco minutos E a gente não saiu Aqui da empresa Ainda, né Pra tu ver Que esse negócio Demora demais Deu Finalmente Conseguimos Vamos ver Isso, eu consigo Vamos embora Daqui O jogo salvou Pra que eu Sai aqui Vai tá assim Então, vamos embora Dessa empresa Que eu já tô enjoado De ficar aqui Vamos embora Sair dessa empresa Que chatinha Ou o cara Colocando Limpando ali Então, vamos embora Buzinar Pra ele Buzinei Vamos ir pra cá Dobrar pra cá Então, vamos fazer mais uma viagem com sucesso Nessas jornadas Ixi, já começa com subida Eu não gosto de subida Porque o caminhão demora Sofre pra poder subir Esse caminhão Nunca fez um vídeo Com este caminhão Ixi, acaso Ele tá baixo Não sei Ah, eu vou ter que voltar Lá no posto E abastecer Esse caminhão É muito mal de geração Ele dobra Parece que vem Fazer uns Uns dois quilômetros Uns dez mil quilômetros Pra poder depois Fazer a curva Vamos ir pra cá, então A gente completa sete minutos De quase Não sei Nem da cidade ainda Gente, quer dizer Que o negócio tá parado Comprei Vamos embora Agora a gente não volta mais Pra nenhum lugar Só essa carreta Atrapalhando Gente, mas Lugar mal estacionado Que lugar mal estacionado Gente Anda, bora Anda Eu tô apressado Gente Para Porque a minha bateria Tá fraca Tá às quarenta e seis Se ficar a zero Acaba o vídeo Do nada E não salva Estamos indo Aqui E que ontem no vídeo Eu disse que vai ter horário Agora Se você E eu acho que o mínimo horário Que dá pra olhar É Esse vídeo O mínimo horário É onze da noite O interior da pizza É oito da noite Não sei se você fica acordado Até aí Porque eu fico de madrugada Eu vou fazer até um vídeo Meia noite Eu acho Pra poder postar amanhã Onze Quer dizer Oito da noite Ou eu faço a meia mesmo Ou vamos ter que dobrar aqui Já vamos ter que dobrar Fazer Essas coisas aqui Eu vou ter que dobrar Vou ter que dobrar Isso Vamos Dobrando Nossa Meu trigo solta forte Eu tô muito rápido Já tô Oitenta por hora Esse caminhão Esse carro Esse caminhão É muito rápido Já tem polícia ali Gente Vou ter Já vou Eita Parei o caminhão Por quê? Do nada O caminhão parou Já vou indo pra cá Pro canteiro Pra não Pra não passar por cima De cone Eu achei Não sei se tem Tem cone Tem? Acho que tem E tem Quase que eu vou Tinha na placa 100% da carga Olha Por enquanto tá bem Porque no outro Acho que você Chegou 70 Assim 60 Por cento Da carga Também tinha Aqueles buracos Desse tamanho Um buraco de um metro Descaminho passando Bem rápido Eu vi a carga Entortou Por causa da Nossa Desses Maldito buraco Agora eu preciso esperar Como eu já tô esperando aqui Tirar isso daí Eu já vou Finalizar o vídeo aqui Porque já Muito tempo Esperando Colocar Colocar gasolina Dormir Esperar a escavadeira Botar coisa Entrar no jogo também Foi muita demora Até chegar aqui Eu já compro Dez minutos de vídeo Então né Vamos ter que finalizar E a lista aqui Também demora 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 muito Luz faltou Dia chuvoso Perúdo 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 Ai Quanta demora Ufa Finalmente Vou aqui Parar aqui Desligar meu caminhão Salvar o jogo Então Gente Se você gostou desse vídeo Deixa o like Inscreva o canal Ativa o sininho E tchau Tchau